Opa, e ai galera, estou aqui com mais um tutorial Bom, esse tutorial aqui eu vou estar ensinando a vocês o que fazer quando o seu HD Ou seu outro HD que você possui no computador não está aparecendo no meu computador É, não está aparecendo aqui Bom, algumas pessoas formatam o seu computador ou você mesmo formatou Mas você possuía dois HD e o outro não quer aparecer Bom, isso é muito simples, vocês podem vir aqui, gerenciar Ele vai abrir essa pasta aqui meio estranha Vamos lá, apareça Apareça, apareça, apareça Cara, não devia aparecer isso não O bagulho está lento do PC Bom, ai você vem aqui, gerenciar, gerenciamento de disco Bom, eu não vou estar explicando, eu vou estar explicando para vocês como fazer Mas vocês vão ter que se virar aí, porque eu não tenho nenhum disco que está dessa forma, entendeu Eu não preciso que nenhum HD apareça Mas eu vou estar te explicando aqui mais ou menos o que fazer Bom, aqui vai ter o seu disco Que é onde está escrito reservado pelo sistema Que é o seu mesmo O que está com o sistema do Windows E vai ter outros aqui embaixo Tipo esse aqui, onde está escrito CD-ROM-0 Aí tipo, você vem aqui Digamos que o seu, o que você está querendo Que está com o nome Que você botou tipo arquivo Meus arquivos, quase do tipo Que não quer aparecer Vocês vão clicar em cima dele E vão botar aqui, alterar a letra Aí você bota aqui, alterar Você só vai alterar a letra Alterar, tipo, vai botar K Ou então, qualquer outra letra Entendeu K, ou então, O Ou seja lá, qualquer outra letra Aí vocês dão um OK lá OK aqui E pronto, o seu disco vai aparecer Entendeu Bom, é bem simples Algumas pessoas se matam para poder fazer isso Não conseguem fazer esse simples serviço Então eu estou fazendo um vídeo tutorial para isso mesmo Então, valeu aí galera Um vídeo bem rápido Se gostou, deixa o like Aí, para me ajudar E me motivar a fazer mais vídeos Se não gostou, pode dar deslike Eu não estou nem aí Então, valeu aí galera Tchau, tchau E aí Tchau, tchau